Quando é cara de YouTube falando, tudo vira vlog, entendeu? Grande Marlon Luz. Como é que estamos? Beleza? Beleza, brother. Beleza, gente. E aí, galera? Daniel Wielich aqui. Estou acompanhado com o Rafael Hell, que já é uma celebridade por si só. Mas hoje não tem nada a ver com o Hell, meu. Hoje o negócio aqui é Marlon Luz. Marlon. E aí, galerinha, beleza? O Marlon é um cara de tecnologia, a gente trabalhou muito tempo junto. E agora o Marlon... O Daniel é minha inspiração, brother. É mútuo. E agora o Marlon virou um cara do bom atendimento ao cliente, de ensinar as pessoas a serem motoristas. Exato. Uma celebridade do YouTube agora, praticamente. Grande divulgação. E não sei se tu vai lembrar disso. Mas quando começou essa parada toda, eu te falei assim, cara, eu sempre te vi com um vendedor. Tu falou isso num WhatsApp, uma coisa assim, né? Faz... Faz... É. E eu nunca me vi, eu sempre me achei um péssimo vendedor, cara. Incrivelmente. E aí, depois que você falou, inclusive... E é por isso que eu sou seu fã. É... Você, tipo, comecei a pensar nisso. Putz, isso é verdade. Cara, tem razão, cara. Eu, mentalmente, eu sempre me coloquei na cabeça que eu era um péssimo vendedor, não gostava de vendas. Mas, como você mesmo disse, cara, você me narrou vários episódios que a gente se conhece que você me via vendendo coisas, né? Cara, ele vendia disquete com software dentro. Ele vendia as rodas do Fusca. Ele vendia... Sabe, são coisas básicas, mas aquilo ali vai definindo um pouco dessa atitude. Sim. E eu acho que esse é o grande lance, assim, e hoje tá aí, sucesso. Sucesso! Cara, eu vou botar o link do canal do Marlon aí pra vocês curtirem e curtam, acompanhem. Mesmo que você não tenha nada a ver com querer ser motorista Uber e tal, se você tem algum resquício, alguma ideia assim de, cara, eu curto o atendimento às pessoas, um bom atendimento, qualidade de atendimento, é um canal pra se seguir, acompanhar, porque tem muita história legal por lá. E tem um bar, vocês viram, são três caras com um bar. Tem isso aí, tem até a maioria do Helmo também aqui, e é isso daí, tá? Helmo quer falar, aproveitar do curso de histórias de usuário aí pra galera ficar ligada. Ah, legal! 2017 vai ser o ano pra isso. 2017 é o ano que a gente vai iniciar, focar mais nessas iniciativas online, que é um pedido antigo já, de quem já comprou o livro, já baixou o e-book, então, dia 30 de janeiro agora, inicia o curso de histórias de usuário online. Quem quiser saber mais informação sobre o curso, pode seguir pelo nosso Twitter lá, né? Twitter. E o Will, DJ Rafael Helme, encontra lá as informações do curso, beleza? Isso é essa data aqui, você tá assistindo em 2018 esse vídeo aqui, provavelmente você pode tá comprando o curso online aí, em algum link que a gente tá deixando nesse vídeo aqui também. Exatamente. Falou? Legal! É isso aí, obrigado, Marlon. Valeu. Sucesso sempre. E remédio. Valeu.